E aí, as plantas, como é que tá? Sim, a gente vai viajar de navio, sai de Santos, passa comida bela, tudo um dos e os... Ô Camila, qual é a do limpador de piscina lá? Ele ficou olhando pra gente com uma cara esquisita. Não sei direito também, ele é muito estranho. O meu pai já ficou admitindo umas três vezes e não conseguiu. Como assim? Vai parecer gente boa. Não, Carlos, não dê atenção pra ele. Vamos lá, oitá. Tá aqui o pariu, Carlos, olha o que você fez. Agora aguenta. E aí, pessoal, joia? Como é que tá? E aí, velho? Tudo bom, velho? Como é que tá? Tranquilo? E aí, deixa eu sentar aí, ó. Ah, legal. Então, como é que é? Qual que é o par? Tô falando o quê? Jogando futebol, o que aconteceu ontem, é isso? A Camila aqui, largou do meu namorado bichol dela já? Declarou seu amor por mim? Vocês não tão cochichando de mim aqui não, né? Brincadeira, vocês não são esse tipo de pessoas, eu sei. Não, é que a gente é amigo de infância, faz tempo que a gente não se vê, a gente tava querendo ter uma conversa mais particular. Ah, então eu tô incomodando vocês aqui. É isso que vocês estão dizendo? Uma pessoa simples como eu, um mero limpador de piscinas, não pode sentar aqui e socializar com o povo aqui de elite, né? Eu sou simples demais, é isso? É isso que vocês acham? Eu não sou bom o suficiente? Vem, Levi. Não, não, cara. Ah, não. Agora, tá tudo bem, né? A gente tá tudo no mesmo nível aqui, né? Agora eu posso conversar com vocês. E você, gostazinha? Também vai dar a mesma desculpa que ele deu aí? Não. Ah, não. Então eu não sou mesmo bom o suficiente pra sentar com vocês? Hã? Tô brincando, pessoal. Lógico que eu tô incomodando, eu sei disso, eu só tava enchendo o saco. Relaxa. Isso aqui, ó, não tem nem bala dentro, pessoal. Vocês tinham que ter visto a cara de todo mundo aqui, ó. Todo mundo com medo. Não tem bala aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Não tem, não tem. Não tem bala, não tem que ficar com medo, ó. Ó o primózinho. Tá achando, ó. Uh! Fazer o quê? Pode ficar tranquilo. E foi assim que seu papai morreu, meu bem. Durma como os anjos, queridinho. E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Adicione favoritos. E se vocês não estão inscritos aí no nosso canal, clica aqui em cima em inscreva-se pra receber os nossos vídeos de duas em duas semanas. Tá ok? Nós também temos Twitter e Facebook. Os links estão na descrição. Adicione a gente lá. Falou, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho